O que eu quero Os muros da igreja Uma coisa fora do eclesiástico E tem uma capacidade evangelizadora Tem uma capacidade de Entrar nas redes Num aspecto mais social mesmo Das pessoas, da vida, das famílias Que capacidade as canções tem Você quando compõe Essa canção vai ter esse direcionamento evangelizador Essa canção é mais congregacional Tem essa coisa prévia Ou é totalmente intuitiva Agora eu percebi que essa canção toca lá fora Rola essa parada prévia ou não Rola as duas coisas Você tem, por exemplo Tem canções que você Pretensiosamente você faz E você percebe de repente Depois na sequência Que ela tem assim E tem coisas que você começa a escrever Na procura disso Eu queria atingir pessoas lá fora Eu não queria ser muito crenteza Eu queria ser mais acessível A pessoas que não são da igreja Tem essa coisa, essa estratégia? Tem também Porque até assim Eu acredito que a música do Regis Ela foi a primeira canção Que eu conheço pelo menos Que teve essa expansão Fora da igreja E eu acho que até É um mover de Deus A igreja ela está muito habituada Às quatro paredes Então a nossa linguagem Ela é muito interna Então acho que Está começando a surgir canções E isso está sendo Mais, né? Está começando a surgir canções Que ela sai um pouco Dessa linha da igreja Realmente que é o trabalho da igreja lá fora A gente tem que ter as nossas canções ali dentro Mas o trabalho nosso É, o nome igreja O significado é pra fora, né? É pra fora É pra clésia É pra fora É pra fora É pra fora Então assim Deus está tirando A gente lá em Arcanogueira A gente já não chama mais O lugar de igreja A gente chama de prédio Prédio, né? O pastor constantemente Enfatiza Nós somos a igreja Perfeito Tem uma coisa assim também Uma vez eu ouvi de um compositor Que as canções já existiam E que aí ele teve a capacidade de Deus E usou como instrumento pra perceber Tem assim, tem essa coisa assim na hora de compor Tipo, o negócio é tão fácil Parece que sai tão rápido Tudo tão pronto Que parece que aquela canção já existia Existe isso? Não, existe No teu caso assim Existe É como se ela já existisse Deixa eu falar Só toma a canção assim É, não Não tem pouca transpiração Porque a composição a gente sabe, né? Os grandes compositores falam sobre isso Que tem muito de transpiração E um pouco de inspiração, né? Mas eu já ouvi que não Que tem canções que vem tudo Na inspiração total Essa canção de trabalho, por exemplo Deus de detalhes Eu tava dentro de um voo E a gente passou uma situação de medo assim É, nem é uma turbulência É, é Tem gente sem medo dessas coisas de avião, né, cara? A gente passou o medo, cara E de repente E ali não tem jeito É hora, meu irmão Não, não tem saída Não dá pra você falar Para que eu vou descer Não, para a queda É, não tem como E naquela situação de medo De repente eu pude descansar No cuidar de Deus Deus tá no controle E veio uma canção pronta E eu estrofe dentro do voo Refrão quando eu tava descendo da escada Então assim Eu sempre falo Existem aquelas canções fabricadas E as canções são geradas Você faz canção por encomenda, por exemplo? Não gosto Mas se um cantor Estou fechando o meu repertório Precisa de uma canção Às vezes eu tento Não é bom Entendi Não é bom Eu até faço às vezes Mas não é bom Esse teu conteúdo também Acaba não refletindo nas canções Assim? Tá pesquisando A mesma mensagem Aí tá envolvido numa pregação Aí ficou ligado no estudo No foco do que Deus tá falando Isso também não frutifica pras canções? Assim, é um facilitador? Você já conversou com o Anderson Você já deve perceber o Anderson Ele tem uma palavra sempre nos lábios O Anderson tem sempre uma revelação nova E é o que eu vivo buscando Eu acho que a profundidade da canção Não tem a ver com a profundidade do que você conhece do Senhor Então, eu acredito que tá totalmente relacionado O conhecimento da palavra O conhecimento de quem é Deus Da sua graça, do seu amor Com relação a escrever Que você vai só expor Uma coisa que na verdade já é verdade Você vai tirar ela do reino do espírito E aplicar ela no contexto musical Mas ela é uma verdade que já está lá Você não tá criando nenhuma verdade nova De um olhar assim Do que a gente vive hoje Da musicalidade cristã Que momento que a gente vive? Eu costumo dizer aqui Já tô nesse negócio há algum tempo A gente viveu um boom assim da adoração Nos anos Final dos anos 90 Início dos anos 2000 A igreja brasileira foi sacudida Por uma nova forma de adorar Uma compreensão até da musicalidade Da liturgia Os cultos mudaram Isso é fato É fato As canções de autoria nacional Começaram a tomar Uma predominância Em todas as denominações E depois parece que houve Uma curva decrescente disso Começam a aparecer outras movimentações De musicalidades até de estilos diferentes Mas que momento a gente vive hoje, Lucas? Assim, musical Da música cristã Qual o teu olhar? Como compositor e como ministro De louvor Eu acho que as canções Elas se centralizaram bastante no homem Na sua maioria, sabe? Eu, por exemplo, sou um fã de música antiga Eu adoro Eu gosto muito da época de Oséias Onde as canções eram centralizadas em Deus Depois a gente teve esse movimento A adoração com Ademar de Campos David Killing Esse pessoal todo Que trouxe uma canção também Cristo-cêntrica E eu percebo que no momento Assim, na verdade A gente está quase igual O Meio Sertanejo São frases fortes Refrões fortes Que são chicletes São clichês Quase que todo mundo está cantando a mesma coisa E eu sinto um pouco falta Porque a gente fala assim disso Mas é óbvio que em muitos lugares Isso não é um contexto geral Isso é um contexto mais na mídia O que está à frente As músicas que estão fluindo Que estão tendo sucesso São músicas centralizadas no homem Mas ainda assim Deus tem os seus ministros Seus compositores Pessoas que escrevem sobre Ele Sobre o que Ele faz no homem Porque o que Ele faz no homem É por pura graça E misericórdia Que Ele decidiu fazer Porque não fui eu que escolhi Ele Foi Ele que me escolheu Então tudo que acontece em mim É porque Ele decidiu Que vai acontecer Não tem nada a ver comigo Porque eu orei legal E Deus falou Então, pô cara Que oração bacana Eu vou servir você Isso que você me pediu Olha, você dizimou certinho Esse mês Então eu vou te abenço Não tem nada a ver com isso O que Ele faz é a pura graça Nada do que eu faço Consegue chegar à altura Do que Ele realmente merece Legal, a gente está caminhando para o final Eu queria uma palavra final De incentivo para a galera E obrigado pela tua presença Deus te abençoe muito Pra mim foi uma honra Pra mim foi uma honra Que isso Mas deixa eu falar aqui com você Eu vou dar um recadinho para os ministros Você que tem no seu coração Um desejo De viver teu ministério Uma coisa importante A gente aprender Ministério não tem tamanho Ministério não é um CD Que Deus te deu Não está vinculado a uma capa de CD E eu falo isso assim Porque essa é a minha verdade Hoje eu tenho um CD Mas eu fiquei muitos anos Servindo na minha cidade Na minha igreja Sem depender disso Ministério não é palco Ministério não é microfone Ministério é um chamado de Deus Dentro de você Para fazer uma tarefa E não importa o tamanho dela Quando... Quando... Eu gosto muito do texto Quando Davi Ele encontra o seu destino Lá com o gigante Golias Você observar direitinho Ele já tinha sido ungido rei de Israel E o pai dele Mandou ele fazer uma tarefa simples Que era levar marmita Para os irmãos O cara virou marmiteiro Entregador de pizza E ele era rei Ele poderia dizer Cara Tem uma unção de rei sobre mim Eu não vou fazer uma tarefa dessa E ele submete uma tarefa simples E essa tarefa simples Leva ele ao seu destino principal Então eu queria Que você observasse Que Deus está colocando Coisas ao seu redor Pessoas Para você servir Sirva com todo amor Porque seu chamado Não tem tamanho Pode ser do tamanho De uma igreja local Pode ser do tamanho De uma cidade De um estado De uma nação Pode ser intergaláctico Você pode pregar na nave Dos Star Wars O Lux Star Wars Enfim Sirva a Deus Cumpra seu chamado E isso vai ser benção Para você Benção por vir de Deus Amor Muito obrigado Valeu A gente vai para o estúdio Com mais musicalidade Desse cara fera Pastor Lucas Valeu Super valeu E tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia A gente fica muito grato Muito feliz Agradecer A sua sintonia Aqui na Boas Novas E o teu olhar Aqui em relação A nossa programação No nosso Galeria Clipe Nosso Sexta Fora de hoje Agradecer ao Pastor Lucas Um grande abraço Um grande homem de Deus Agradecer ao pessoal da MK Muito obrigado Pelo carinho A sempre gentileza De ter em nós Aqui um veículo De comunicação Que tem os artistas A galera que faz parte Do casting da MK Por aqui Para a gente é sempre Uma alegria Espero que você tenha gostado Um bate-papo assim Uma lembrança que eu tenho Desse bate-papo maneiro Com o Lucas Com o Pastor Lucas É justamente assim De que as vezes as pessoas Querem se desenvolver Ministerialmente Querem compor Querem cantar Querem ministrar Querem se envolver Com a obra de Deus E falta um determinado Aprofundamento Quando o Pastor Lucas É um pastor Um cara que gosta Da palavra Um cara que tem Um conteúdo Essa coisa sai muito mais fácil Lincoln Por que dessa fala? Porque o teu envolvimento Tem uma parte Que depende de você De um preparo De um esforço De um estudo De uma conduta De busca Para que você seja Um instrumento bacana Para que Deus possa Te utilizar Para que você seja Instrumento de Deus É necessário Uma capacitação Uma proatividade tua De maior envolvimento As vezes você não Tem sido usado Porque Deus Precisa usar Pessoas capacitadas Para chegarem A alguns objetivos Que você se aprofunde Que você se aperfeiçoe Para que o Senhor Possa te usar Profundamente E intensamente Eu vi isso Na vida do Lucas E foi muito legal Espero que você tenha gostado Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Faz acontecer Na minha vida Acontecer Na minha casa O milagre Que esperei Faz acontecer Na minha história Chegou a minha hora Em Deus Eu vencerei Este é o tempo Chegou a sua hora As promessas vão ser Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Eu quero mais Para mim E Eu quero mais Eu quero mais